Brasil Brasil É parte do lado Onde tem que falar do sol Onde tem que falar do sol Onde tem que falar do sol É uma história tradicional A lua 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 O mundo da doce Com aquela riqueza Que recediou Ao reino de Bolsonaro O mundo da doce O mundo da doce Com aquela riqueza Que recediou Ao reino de Bolsonaro O mundo da doce Foi o lindo cacho de manau O mundo de ouro De tamanho natural Na cura O mundo da doce Que recediou A lua a lua a lua Que existia O mundo da doce O rei É que o tirasmado Que dava-me abraço De ferreiro e a paz Dizendo Pode pedir O que quiserem Por mais resistente que seja A corte atenderá Como a maior pode passar A lua a lua a lua Que vigreira Enquilhar Aqueles konver parameters Eu vim te marcar, eu vim me oferecer A pequena rosa, o desouro da minha nação